Banda Magníficos, Ohara! Uh! Coisa linda! Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois Em nosso uninho Testemunhas Para quê? Nossos corpos Coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser sua mulher Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser sua mulher É ser sua mulher Uh! 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 E você é uma porra Maravilha A todos os fãs Da luta Vejo meus fãs E com vocês Vejo a todos que fazem Maravilhos Certo! Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva Me leva Me leva pra prima Acende essa chama De amor e querer Somos dois Em nosso uninho Testemunhas Para quê? Nossos corpos Coladinhos Suadinhos De prazer Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser sua mulher Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser sua mulher A preferida do Brasil Junto com a mão Já foi a linda É a linda Você é magnífico Pois Demais As palmas As palmas pra Priscila A gente fica muito feliz Muito obrigada Obrigada Vamos cantar mais uma? Bora! Tudo certo Eita Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz Não pode acabar jamais Vem Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá ser Que linda Que linda Oxe Ela que é bonita Salve Maria Então, por favor Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Dentro do meu coração Dentro do meu coração Desde eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Canta assim, vai Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor 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 Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Poderá, poderá dizer Coisa boa!